Você tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então, meninas, como vocês já viram no título, né? Hoje eu vou contar a minha história pra vocês de como eu descobri a minha gravidez. Descobri que eu tava grávida foi no começo de janeiro deste ano. Na verdade, eu já queria, né? Eu e o meu esposo já queria. A gente já vinha planejando, né? Então, não foi assim uma coisa assim de repente, né? Foi uma coisa assim um pouco mais assim já esperada. E quais foram os sintomas que muitas pessoas às vezes perguntam, né? O que eu senti e tudo mais? O que aconteceu? Eu senti muita, 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 muita dor no seio. Acho que é uma das primeiras coisas que toda mulher, acho que quando começa a achar que eu vou estar grávida, já pensa em algo assim. Eu senti isso. Muita dor no seio e eu senti muita cólica. Muita, muita, muita cólica. Só que não descia, não descia, não descia. E ficou desse jeito. Então, eu pensei, ah, vou fazer um exame de farmácia, né? Comprei, acho que uns três exames. Acho que cada semana eu fazia um exame, porque não descia. E o resultado tinha dado negativo. Até ter um vídeo que eu gravei, se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês na hora que eu fui editar. Deu fazendo um dos testes, filmando, achando que ia dar positivo e deu negativo. Hoje é dia 17 de dezembro de 2019, certo? Acabei de comprar um teste, certo? Vou fazer ele. Vamos ver qual vai ser o resultado, tá? Estou fazendo 100 mozones. A marca aqui é Confira, teste de gravidez em um momento. Tem um patinho nele aqui, certo? Agora eu vou fazer o xixi, sabe? Tá bem. Do jeito que deu negativo. Que bosta, né? Deu negativo. Um pauzinho é negativo. E dois pauzinhos é positivo. Tá? Deu negativo. Um pauzinho. Peraí nem que não, é gordíssimo mesmo. Mais dois depois desse que eu fumei e deu negativo. Beleza. Falei, sabe? Vou esperar mais um pouco, né? Eu acho que já tava muito no começo. E quando foi em janeiro, janeiro, eu falei assim, ah, vou fazer um outro exame. Eu fiz. Fui na farmácia. Aí eu fui, comprei, né? O teste. E cheguei, acho que eu fiz... Não lembro, acho que eu fiz no nosso... Ah, não. Fiz aqui em casa. Fiz aqui na minha casa. Cheguei em casa correndo. Minha esposa não tava aqui, tava trabalhando. E eu ia trabalhar depois, né? Eu ia entrar mais tarde no serviço. Daí eu peguei e fiz. No que eu vi, meninas, tinha dado positivo. E eu não sabia nem o que fazer. Por isso que uma coisa estranha. Falei, ah, positivo? Nossa, deu positivo. Eu fiquei meio que totalmente sem reação. A gente fica sem rumo. Eu gosto de passar um monte de cenas assim na sua cabeça. Fico totalmente sem rumo. Aí, beleza. Eu trabalhei. Daí... Queria contar com o meu esposo, né? Como eu não aguentei esperar, eu peguei. Aí eu já tinha feito um jantar, né? Quando eu escrevi isso no papelzinho, né? Que... Que... O que eu escrevi no papelzinho? Que... Ah, eu não lembro o que eu escrevi no papelzinho agora. Eu sempre escrevi no papelzinho falando pra ele e tudo mais. Ele nem acreditou. Não acreditou. Aí, beleza. Aí, depois eu peguei. Falei, ah, eu tenho que fazer o exame de sangue, né? Pra gente tirar esse negócio da minha cabeça. Aí eu peguei e fui lá no hospital. Fiz o exame de sangue. É... O exame de sangue saiu. Peguei e busquei o exame de sangue. Daí... E eu... Já sabia que era positivo, né? Passei numa loja. Comprei um vórezinho. Comprei um sapatinho. Montei uma caixinha de monitinho. E... Peguei e entreguei. Tipo assim. Entreguei pra ele um presente. Que já tava... Acho que já tinha passado o aniversário dele. Se eu não estiver enganada. Daí eu falei pra ele que era um presente. Aí na hora que ele abriu. Aí ele já viu o sapatinho. Viu... O... O exame. Né? Também nem acreditou. Acho que até hoje, não sei. Acho que não acredita muito. A gente fica meio que viajando. O prêmio de mozão. Vamos ver o que é. Espero que você goste. Papel. O que é que tá escrito? É... Soro. Se quiser. Diagnóstico de gravidez. Não deve. Basear somente no resultado do. Relatório da maicinha. Correlação do resultado teste. Entendi. Amor, o que que tá escrito? Teste qualitativo. Soro. Amor. Oi. Positivo. Meu Deus. Mas o Chiquinha é só... Gratito do negócio. Positivo. Cê trocai. Hum. Cô. Tchau. E amanhã. Gostou do seu presente? Gostei. Dorei. Agora sim. Mas é que eu vou falar assim, observe. Gente, essa é tudo errado. O outro teste que eu te mostrei... Tem que fazer de sangue. 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 Tá grávida? Tá agreditando? Não. Mas tá aí o resame. Tá. Olha. Primeira roupinha. Mas foi muito legal. Né? A experiência também sendo muito legal. E pra avisar pra minha família. Ou ver se eu consigo colocar todos os vídeos também. Pra vocês terem uma noção de como foi. A gente pegou. Fez um... Tipo uma noite aqui em casa de pizza. Né? A gente comandou nossos parentes. Algumas pessoas que a gente conhece. E vieram todo mundo pra cá. Daí a gente deixou tudo esquematizado, né? Pra, tipo, fazer uma surpresa pra ele, né? Aí a gente pegou. A gente fez uma noite, tipo, de pizza. Fez umas pizzas, tudo. E... Daí a gente... Na hora que a gente foi tirar a foto. A gente reuniu todo mundo. O que a gente reuniu todo mundo. Daí a gente falou assim. É... E agora todos digam? Daí eu e ele falando, né? Estamos grávidos. Nosso Deus. Olha. Mancos, o cachorro. Nos irmãos nem acreditou. O pessoal. Algumas pessoas falaram que já sabia. Foi uma emoção incrível, incrível, incrível. E... Hoje eu já tô com 30 semanas, né? De gestação. Né? E... É isso. 30 semanas de gestação. É... Já sei o sexo, né? O sexo é uma menina. Vai se chamar Aisha Valentina. Tá previsto pra nascer dia 6 de setembro. Né? Estamos aí ansiosos pela chegada dela. Né? Passa muito, muito rápido. Parece que foi ontem que eu tava... Aí tentando descobrir. Né? O sexo. Tentando descobrir se eu tava grávida mesmo ou não. Mas tá sendo uma bênção em nossas vidas. Uma grande experiência. Né? Saulo, galera. Está vendo a minha esposa. É... Agora estamos... Dornindo na sala. Fazer a revelação que ela está grávida. Da gravidez dela. Pra família. Vocês estão... Ou está acompanhando tudo. Não vai todo mundo. Só não quer tirar foto, não? Só não quer tirar foto, gente. É, e tem que ver a foto. Todo mundo, gente. Pode ser todo mundo junto. Um pouco mais junto, né? Vai. Não é, mãe? Não é, mãe? É. E assim, tem que subir na cadeira. Aonde é o tamanho? O que é isso? Tem que começar a falar. Vai. Eu não quero acreditar no exame Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ele era o que eu falei Eu sabia Eu sabia Eu sabia Noçando uma benção em nossas vidas A gente também fez um chá revelação Tá Eu não vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês Como que foi Minha reação, minha reação do meu esposo E querer saber sobre mais Sobre chá revelação Comenta aqui nos comentários Daí eu faço um outro vídeo Falando pra vocês como foi minha experiência Como foi minha emoção Como eu fiquei Tá E é isso Tá bom Tá aqui a nossa bebê Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gostado da minha história Um pouquinho Se vocês gostam de vídeo assim Comenta aqui embaixo Que vocês querem saber Sobre muitas, muitas outras coisas Também comentam aqui embaixo Se vocês quiserem saber sobre gestação Sobre maternidade Sobre tudo Né Agora eu sou no meu momento Né De ser uma mamãe Um momento de gestação Tá E E é isso Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo Tá Só comentar E o vídeo vai ficar por aqui Deixe seu like Tá Comentem Por favor E se inscrevam no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau